E aí galera, beleza? Diego Chacal com mais um vídeo pra vocês, trazendo um vídeo agora de Bladen Souls, testando a classe Force Master, que é o mago aí do jogo. Eu passei já o tutorial pra não ficar amassante, e eu não joguei nada ainda depois do tutorial. Primeira gameplay aí que eu vou fazer aí com vocês. Ah, tem que levar pra onde? Ah, pra lá. Leva as caixinhas. Beleza, levamos. Sim, é ele. Vamos pular isso aqui, pra não ficar chato. Chegamos no bagulho já dando piruleta. Tá lotado aqui o servidor, show de bola, cheio de players jogando. Isso é bem legal. Pegar a loot. Ah, é pra levantar os guarda aqui. Beleza, ajudamos lá. Vamos levar, tirar o guarda da batalha. Beleza. Falar com quem agora? Olha o que eles fizeram. Vai. Beleza. Cheguei primeiro que o cara. Pegamos já XP aqui, hein. Nossa, primeira quest aí do jogo. Bora lá. Vai. Dando umas engasgadas nesse load. O que tem que fazer agora? Eu não sei se você vai traçar ele em baixo. Obrigado. É pra lá. Eu não sei se você vai traçar nenhum disso pra mim. Ali, ó. Tá marcado em vermelho no mapa. Vamos matar aqui os caras. Toma. Beleza. Beleza. Lute. Não peguei. Beleza. Bora prosseguir aqui. Toma. Beleza. Beleza. Passar aqui. Falar aqui com o maluco. Beleza. 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 Show de bola Gostei bastante dessa classe galera Tô gostando né Ainda é muito cedo pra falar Mas tô gostando bastante Ela é bem divertida de jogar O que tem que fazer aqui Tem que continuar aqui Ah beleza, o canhão No navio dos malucos Oh, fala comigo Toma Fugiu maluco Beleza É uma boa coisa Usar M para abrir Vamos voltar agora Bora voltar então Vamos voltando Passei por aqui Bora Carregar um pouco de estamina Galera Pra poder ir correndo Ah, eu acho que tem Fresh Tem Fresh travel aqui Fresh travel Beleza Olha, show de bola Loadzinho básico Tá gostando dos vídeos De Blade & Soul Tá gostando do jogo Dos vídeos Se inscreve no canal E não perde mais Nenhum vídeo De Blade & Souls Você se inscrevendo Me motiva Cada vez mais Continuar gravando Os vídeos De Blade & Souls Beleza O load já tá terminando Vamos lá Terminou o load Fala aqui Fala aqui Com o maluquinho E bora lá Tem que ir pra cá Caminha por aqui Contorna aqui Chegando já Tem que entrar ali Eu acho Acho que é aqui Aqui Aê Ganhei alguma coisa Deixa eu ver Ah, ganhei uma arma Melhor Beleza Dá mais dano Nesses malucos Beleza Eles ajudam Apenas Isso é isso Deve ter preparado Uns pontos extra Aê O pé Aqui galera Level 4 Bora pra Que Dragon Depois eu descubro Bora aqui Seguindo Falar com esse maluco Você não Muito bom Vá você agora Ela tem que descer Ah, tem side quest Ali, ó Azulzinho Vamos pegar side quest Pra ver como funciona Deixa eu pegar outra aqui Beleza Peguei outra side aqui Sei lá Depois eu aprendo A mexer direitinho Agora fica embaçando No vídeo Bora pra cima Beleza Fala com o maluco Fala com ele De novo Lá embaixo Tem que ir lá Nos combates Eu acho Aqui O que é pra fazer Beleza Tem que pegar aqui Os bagulhos Será que tem que matar Alguém mais poderes Exagelo Caraca Que da hora Que show Show de bola Mesmo Congela Quatro Levanta Vamos ver o segundo Joga pra longe Show de bola Muito bom mesmo Tô gostando muito Dessa classe aqui Force Master Tô gostando demais Além de causar um dano Absurdo No inimigo Dano absurdo Que causa Olha o cara Vento Congela Depois tá com foguinho Pá Ou então Olha o cara Pensando aqui Em combate Tá atacando fogo No maluco Aí ele chega perto Tu pum Aí Toma Dá um dano Pra finalizar Ou então Empurra ele lá Pro casa do chapéu E taca dano De novo É sensacional Essa classe Ó Ó lá Show de bola As combinações Que ela faz Muito bom Ó Show de bola Adorei Adorei a classe Galera Adorei Vou ir com ela Aí Por muito tempo Vamos ver o Jota Aqui que tá mandando Ah Pra mostrar Onde é a quest Entendi Onde que eu estou Legal Interessante Vamos lá Legal Vou entregar Outra quest Aqui Entreguei Aqui a outra quest É isso aí galera Adorei jogar Com o Force Master Esse maguinho aí Tá show de bola Indico aí A vocês Que gosta aí De um DPS aí Que é aquele Que causa dano Absurdo Antes de ser atacado É muito difícil Pelo menos no X1 Aí o inimigo Chegar próximo Porque ele tem Muitos recursos aí De ataque E poderosíssimos Gostei muito Se você gostou Desse vídeo E não quer perder Mais nenhum vídeo De Bladen Souls Se inscreve no canal Eu vou ficando Por aqui E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau